Se você está procurando um lugar bom para morar com a sua família, o lugar certo é o Residencial Jaime Barbosa, com as melhores condições nas principais imobiliárias da cidade. Na manhã desta sexta-feira, 19 de agosto, chega a TAPS a Chama da Pátria. O fogo simbólico será conduzido pelos bombeiros voluntários de TAPS da ERS 717 até o Pelotão da Brigada Militar, às 8 horas da manhã. A solenidade de chegada da chama deve contar com a participação de autoridades e alunos das escolas do município, além de entidades sociais e a banda do município. Após a cerimônia no Pelotão da Brigada Militar, os bombeiros ainda devem conduzir a chama até a Pira na Praça, onde serão realizadas as atividades da Semana da Pátria. Diferente de outros anos, o fogo simbólico não ficará no Pelotão da Brigada Militar até a Semana da Pátria.